Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje para trazer mais uma série de benchmarks para o pessoal já que o pessoal gostou lá do último, né? Dessa vez a gente escolheu uma outra configuração que o pessoal pediu lá embaixo e vamos colocar aqui nos testes para o pessoal ver qual que dá mais FPS e dessa vez a gente testou de dois modos diferentes para a gente saber em dois cenários como é que fica o desempenho dessas placas a gente testou um SLI de GTX 970, 4GB, padrão versus uma Titan X, padrão também, modelo de referência a GTX 970 aqui no clock a gente vê que ela tem 1.216 no boost, né? Esse modelo aqui e já a Titan X vai até 1.075 no boost, né? Então os dois modelos aí fica bem tranquilo só vocês terem uma ideia mais ou menos de quais modelos que a gente está rodando aí para não ficar nenhuma dúvida, né? E na questão dos testes, a gente rodou os mesmos nove testes que a gente rodou anteriormente, né? Em sucessão do The Witcher 3 porque ele não tem benchmark fixo então a gente deixou para uma próxima, a gente faz um gameplay mesmo e para esse vídeo não ficar tão longo também, né? Então a gente rodou uma série de jogos aí, os testes entre eles aqui temos Project Cars, Sleep Dogs, Metro Last Light todos eles em 4K e em 1080p nos dois combos aí, para a gente ver aonde que uma placa vai se sobressair a outra aonde que a memória de 4GB da GTX 970 em SLI vai realmente dar diferença aonde a Titan X aí, né? vai ganhar aquela liderança ou não, né? a gente vai descobrir agora nos testes aí, né? A configuração que a gente está usando é a padrão dos outros testes ali é a Gigabyte GA-Z97X SLI, né? trabalhando com 8GB de memórias aí da nossa parceira HyperX também de 1866 MHz processador que a gente está usando aí nesse combo o i7-4790K, né? processador aí com 4 núcleos reais e 8 threads aí, né? padrão aí a gente over colocou dessa vez ele aí para 4.7 GHz até aqui na tela aqui por isso o pessoal quiser a gente deixa a print lá embaixo over colocou ele para 4.7 para tentar eliminar qualquer possibilidade de gargalo, né? ou pelo menos tentar ali eliminar o máximo do gargalo que poderia ter ou não, né? a gente vai ver ali nos testes mas aparentemente acho que é para rodar bem tranquilo tudo, né? vamos ver se estamos assistindo de alguma coisa fonte padrão ali que a gente está usando é a de 1000W Gold ali ah, e um detalhe diferente na última vez que a gente rodou os testes a gente usou o Shadowplay para capturar dessa vez para a gente não ter perca nenhuma de desempenho para a gente ter o desempenho real mesmo do kit a gente está utilizando uma placa de captura externa então a gente está capturando ali sem nenhuma conexão direta ali com o computador para pegar algum desempenho então o desempenho que vocês estão vendo aqui é o desempenho real realmente do kit, né? é uma placa de vídeo de captura externa que a gente está utilizando HD de 1TB fonte de 1000W a bancada padrão aí cortesia da Gigabyte que o pessoal queria saber outro detalhe que eu não comentei nos vídeos anteriores ali e o pessoal perguntou lá embaixo nos comentários eu até deixei na descrição ali que eu tinha realmente esquecido mas eu deixei específico lá os testes estão todos rodados menos os que a gente faz gameplay corrido a gente não roda 3 vezes mas os testes são benchmark fixos a gente roda todos eles 3 vezes para poder tirar a média aí para vocês terem uma ideia bem tranquila para a gente tirar aquela margem de erro a gente roda 1, 2, 3 vezes pega a mínima média e a máxima e tira a média de todos os resultados e joga ali para vocês o Windows que a gente usa é o Windows 7 Ultimate 64 bits sempre com os últimos drives instalados exemplo aqui eu estou com uma das 970 aqui na bancada o drive que está instalado aqui no momento é a última versão da NVIDIA é o 353.06 o software para monitoramento ali que a gente está utilizando é o Afterburner junto com o Riva Turner ali que eu já tinha mostrado no vídeo anterior e a parte de para a gente pegar as médias fazer o benchmark ali pegar a mínima média e a máxima a gente está usando o FREPS a gente roda 3 vezes ali os testes pega as médias que o FREPS dá para a gente e joga ali nos testes ali para vocês lado a lado outro detalhe a gente formata a máquina com todas as placas então você está rodando duas placas aqui no momento vai estar rodando com o Windows quando a gente colocar a Titan X a gente vai formatar o Windows tudo do zero vai colocar tudo certinho instalar todos os jogos atualizar todos os drives todos de novo e rodar tudo de novo todos os testes para não ter nenhum perigo de nenhuma interferência de algum arquivo algum cache que tenha ficado salvo coisa do tipo então é sempre do zero que a gente parte para ficar bem limpo aí para vocês então agora eu vou deixar a configuração aqui na tela para vocês poderem acompanhar e vamos para os testes para vocês Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Shadow of Mordor foi o que a gente viu mais diferença, né? Que realmente o SLI de GTX 970 meio que deu uma apanhada ali, né? Mas se você for comparar só por esses jogos também, acredito não ser muito certo, né? Você deve ver o conjunto geral aí, né? A placa tá custando quase 5 mil reais aí, enquanto um SLI de GTX 970 tá custando aí na faixa de 3 mil reais. O que mais implicaria aí seria a fonte, né? Aqui com uma fonte de 600 watts você já seguraria tranquilo aí. E já com uma SLI de GTX 970, eu recomendaria uma fonte de 650 a 700 watts. Fora a placa-mãe que você teria que ter compatível com a SLI, né? Já nessa aqui com uma H97, uma B85, seja uma H81, né? Se você preferir, acredito que você não vai querer colocar uma Titan X na H81. Mas se você quiser, você pode pôr também que vai rodar tranquilamente, né? O uso do processador, outro detalhe que a gente pôde acompanhar ali, né? O uso do processador em baixas resoluções, no caso em 1080p, a gente viu que o processador influenciou muito mais. O processador foi muito mais requisitado pra poder ser utilizado ali, né? E já em resoluções em 4K, a placa de vídeo teve um uso muito maior. Digo até pela Titan X aqui no próprio SLI. Teve um uso muito maior da placa de vídeo, um requerimento muito maior dela. E já no processador, um uso bem menor, né? Não bem menor, né? A diferença foi até que pouca, mas teve um uso menor, né? Então eu vou deixar a tabelinha aqui com os testes aí pro pessoal. O pessoal poder acompanhar, comparar bem certinho aí todos os testes que a gente rodou. E espero que o pessoal tenha gostado. Deixa o like aí, deixa o favorito aí, compartilha pra todo mundo, espalha a palavra aí. Se tiver alguma sugestão, mudança que vocês querem que a gente faça na metodologia aqui, a gente vai tentando fazer da melhor forma que fique mais 7 possíveis testes aí pra vocês, né? Se vocês gostaram aí, então deixa a opinião aí embaixo. Se não gostaram, não precisa dar dislike. Fala lá embaixo aí o que vocês não gostaram do teste, o que a gente quer que a gente altere aí. E deixa a sugestão aí pros próximos testes, né? A gente sempre tá trazendo aí testes que vocês querem. Eu acho interessante no próximo teste a gente trazer a GTX Titan X aí versus a 980. Eu não quis trazer dessa primeira vez aqui, porque se eu for ver um SL de GTX 980, vai ter os mesmos 4GB que a 970 e custa bem mais, né? Custa R$1.300, R$2.300, R$2.400, R$2.400, um SL de GTX 980. Acaba que até passaria o valor da Titan X. E se a gente for ver meio que pelo desempenho, eu acho que o que mais prejudicou a GTX 970 foi a memória. E no caso a 980 é a mesma memória da quantia de memória da GTX 970, né? Nos próximos dias a gente vai trazer o teste da 980 Ti aí também pra vocês. Vamos trazer versus a SL de GTX 970, versus a SL de GTX 960, 980 e contra uma Titan X aí também pra vocês, né? A gente quer tentar trazer aí também mais de uma placa, né? Mais de duas, trazer três, quatro placas aí pro pessoal ver qual o nível, né? Quanto que escala aí as placas, né? Então isso aí fica pros próximos testes, né? Então, até a próxima!